Em trevas eu andei, mas Cristo me encontrou, e uma nova luz em ti é meu brilhão. Meu nome ele escreveu, e meu viver mudou, mas sempre como eu com o Senhor irei falar. Vamos conversar com Cristo, sem falar de nossas dores, pode nos ouvir, pode responder. Quando a tentação for grande, alguém é aqui chegando, a palavra é só com ele, mas para, sim, mas para. Se lágrimas e dor, senti em meu viver, eu sei que meu amigo não me deixará. A ele em oração, ele em ouve eu sofrer, e essa palavrinha só me bastará. Vamos conversar com Cristo, sem falar de nossas dores, pode nos ouvir, pode responder. Quando a tentação for grande, alguém é aqui chegando, a palavra é só com ele, mas para. A tentação for grande, alguém é aqui chegando, e essa palavrinha só me bastará. A tentação for grande, alguém é aqui chegando, e essa palavrinha só me bastará. A tentação for grande, alguém é aqui chegando, e essa palavrinha só me bastará. Falando com Jesus, vitória alcançoe, só ele é o meu problema, a solução. Só mais eu ouvirei, e não me cansarei, só uma palavrinha só é a consolação. Agora vamos conversar com Cristo, sem falar de nossas dores, pode nos ouvir, pode responder. Quando a tentação for grande, alguém é aqui chegando, a palavrinha só com ele, mas para. Assim, não me bastará. Amém.